Bom dia, Critica Brasil, bom dia meus amigos, bom dia padaria, pão quente todo dia, eu sou a jornalista Niobe Cunha, convido vocês a se inscreverem no canal, a seguirem o Critica Brasil, enfim, com o querido Aquias, que já está chegando em Brasília, já deve ter chegado, hoje é dia 9 de março, um dia depois do famoso dia 8 de março, dia que se comemora, enfim, o dia das lutas femininas, né? E eu dedico essa minha live de hoje aos homens, porque eu acho que eles são muito importantes nessa luta feminista Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer o que é feminismo Feminismo é a luta da mulher pelo direito de ser mulher, isso é feminismo Então, assim, isso não tem nada a ver com ideologia A ou B, enfim, ela pode até ser simpática a uma ideologia e não a outra Mas isso não tem nada a ver, isso é a luta das mulheres pelo direito de serem mulheres Porque, não sei se vocês sabem, o número de feminicídios cresceu assustadoramente, né? Em janeiro teve-se 176 casos registrados, o que daria uma média de 6 casos por dia, uma coisa assim Enfim, eu não fiz a conta, mas é mais ou menos isso Desses casos, 116 vieram a óbito 116 casos vieram a óbito E 71% dos casos As tragédias são causadas por companheiro ou ex-companheiro Eu acho que isso é meio auto-explicativo, né? Não existe lei, não existe respeito, não existe As mulheres precisam sim, no momento, de uma proteção extra No sentido de que elas estão vulneráveis a uma violência absurda e descontrolada E pior do que isso, estimulada por pessoas que estão no governo Quando você vê um homem que hoje é presidente e na época dizia que jamais contrataria uma mulher pelo mesmo salário que um homem Você sabe que essa pessoa não entende o papel real e verdadeiro da mulher na sociedade Quando você vê uma pessoa que diz Eu não te estupro porque você não merece Você vê que isso está na cultura dessa pessoa Isso é mais forte do que essa pessoa Isso é uma resposta de um parlamentar Na época ele era parlamentar A uma colega parlamentar por conta de desavenças, enfim, tais Que nada justifica Por que eu dedico aos homens? Porque eu acho que cabe a eles essa reflexão Do quanto é importante essa luta das mulheres Eu ontem estive na Marcha das Mulheres na Avenida Paulista Você devia ter, olha, entre 80 e 100 mil pessoas Foi uma marcha linda com várias reivindicações em relação à Previdência, em relação ao Lula Livre Mas era uma marcha especificamente das mulheres Elas vestem, nós vestimos lilás E para nosso prazer imenso A marcha era seguida e apoiada por muitos homens Muitos, muitos homens Que nos apoiaram Que se identificam com essa causa Que entendem o valor desta causa Porque o que está em jogo são vidas humanas Assim como as vidas humanas dos índios Dos deficientes Dos quilombolas Dos gays Estão sempre em situação mais vulnerável E precisa sim de uma legislação Adequada Para proteger E para educar Mais do que proteger Porque a lei já fala da consequência O que a gente precisa é de educação E aí vem A ministra dos Direitos Humanos E diz que O grande avanço Será ensinar os meninos A abrirem portas Enfim Puxar cadeira E levar flores para as mulheres Gente, eu adoro Ganhar flores Bombons Alguém que abre a porta Acho chiquésimo Acho uma graça Adoro Eu ensino meu filho a fazer isso Por isso não é educação Isso é uma gentileza só Educação é uma coisa mais profunda Educação vem de criar uma cultura Onde a pessoa consiga enxergar As injustiças E se posicionar Adiante delas Como um cidadão Que tem direito A discordar E a exigir proteção do Estado Os dados de feminicídios São assustadores As notícias De uma menina de 19 anos Que morreu queimada Pelo ex-namorado Porque ela estava sendo estuprada E ele achou que ela estava traindo Ele tacou fogo nela E no estuprador Enfim E aí A declaração final Do Mandatário Da pátria É que esse governo É o governo que mais Tem equilíbrio Entre homens e mulheres São 22 ministérios Tem 20 ministros homens E duas mulheres Mas segundo ele Essas duas mulheres Valem por Sei lá quantos Essas duas mulheres Uma O apelido dela Antes dela ser ministra Já era Musa do veneno É a ministra da agricultura É a pessoa que De janeiro até agora Liberou 54 Agrotóxicos Dentre os quais Muitos Mais de 80% São proibidos Na maioria dos países A outra É a Tia da goiabeira Que é a Damares Ou seja Essas mulheres Para esse presidente São símbolos Da luta De mulheres Que estão morrendo E Entre as A educação Que ela sugere Para vocês homens É puxar cadeira Abrir porta Levar flores Bombons É Chamar de meu bem Minha querida Gostaria de avisar A ministra Damares Que 71% Eu já vou repetir 71% Das mortes Em janeiro 116 mortes De mulheres 71% Foram de Companheiros Companheiros Ex-maridos Ex-namorados Ou namorados Ou atual namorados Enfim É Provavelmente Um deles É notório Foi no Espírito Santo A família Do rapaz Diz que o rapaz Era boníssimo Uma pessoa queridíssima Há mais de um ano Convivia com a família Gentilíssimo Tratava ela muito bem Mas era muito ciumento Ou seja Não tem nada a ver Com entregar flores Damares Não tem nada a ver Você não tem A menor noção Do que é ser mulher Você não serve Para educar Um frango No galinheiro Porque se você Soubesse O que é educar Você jamais falaria Um absurdo desse Diante das notícias Catastróficas E da falta Total de política De proteção Às mulheres Desse governo Até agora Vocês não apresentaram Nenhuma proposta Nenhuma Digo Repito E repito de novo Nenhuma Zero proposta Sobre o encaminhamento Das causas femininas E as causas femininas São muitas E temos parlamentares Aguerridíssimas No congresso Lutando por essas causas Há muito tempo Enquanto o senhor Jair Bolsonaro 28 anos Dormia Babava na gravata Mulheres corajosas Estavam ali Sendo xingadas Achincalhadas Humilhadas Mas lutando Pela causa Da esposa Do senhor Bolsonaro Da filha Do senhor Bolsonaro Das namoradas Dos três metralhinhas Enfim Eu queria De novo Voltar minha voz Para vocês Companheiros De jornada De debates De escuta E de fala A causa feminista Não é uma causa Exclusiva das mulheres É uma causa Da sociedade Para quem tem filha Tem mãe Tem namorada Para quem tem empatia Que é O famoso Se colocar No lugar Do outro Para a tiazinha Que é carola Da igreja Que acha Que lugar Da mulher É na cozinha É para Sua proteção Também A gente conquistou Voto A possibilidade De votar A gente conquistou A possibilidade De sermos Votadas A gente conquistou Várias coisas Mas nenhuma Delas tem valor Enquanto a gente Ganha No mesmo cargo 30% a menos Do que os homens Ou que a gente É morta Pelo único fato De sermos Mulher É isso que significa A palavra Feminicídio A gente é morta Porque a gente É mulher Enfim É isso Que o sábado Esteja Com sol brilhante Que a gente Põe a mão Na consciência Que o Brasil Precisa Tomar 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 Nas mãos Tomar As rédeas Desse país Nas mãos Não esperem Desses governantes Que na verdade Estão desgovernados Não vamos esperar Nada deles Acho que a luta A gente tem que lutar Sim Para tirá-los Para substituí-los Mas enquanto isso Não adianta Falar que não adianta Fazer nada Adianta sim Ontem Nas ruas Do Brasil inteiro As mulheres Junto com Seus parceiros Com os companheiros com os apoiadores, mostraram ao Brasil que há muito o que fazer, independente desses senhores que, na verdade, estão ali só passando uma chuva e justificando os altos salários. Legal? Esse é o Critica Brasil. De novo, se inscrevam no canal, deem likes. A gente precisa muito de vocês. Quanto mais gente no canal, mais a gente tende a melhorar o serviço que a gente presta a vocês. Aquias, bem-vindo de volta à Brasília. Pena que você não passou aqui em São Paulo. Estava louca para te conhecer pessoalmente. Fica para uma próxima. E amanhã a gente volta aqui com outro assunto para pegar fogo, tá bom? Siga-me aí, que eu sigo daqui. Até amanhã. Critica Brasil. A verdade doa quem doer.